Os pais e mães, os professores, os políticos, os jogadores de futebol, as celebridades de um modo geral, ficam injuriados quando tem que dizer mil vezes a mesma coisa. Mas a vida é assim, por mais que você já tenha dito, explicado, respondido, sempre vai ter alguém que não ouviu, que ouviu e não prestou atenção, que prestou atenção, mas não entendeu direito, que entendeu direito, mas não gravou. Então, se você está disposto a fazer valer um ponto de vista, uma opinião, um conselho, você tem de estar disposto a repetir mil vezes o que você já falou. É o caso, por exemplo, do debate sobre legalização da maconha. Quem já falou, e eu já falei várias vezes que é a favor da legalização da maconha, precisa muitas vezes dizer porque que é a favor da legalização e que a legalização não é sinônimo de vale tudo, que se dane, salve-se quem puder, ninguém tem nada a ver com o que o outro faz. Olha, pode até ser que tenha gente que pensa assim, claro, sempre tem, mas não é o meu caso e não é o caso de muita gente. A gente não defende a legalização da maconha por achar que as pessoas não têm nada a ver umas com as outras, o Estado não tem nada a ver com as decisões dos indivíduos. É claro que não é assim. A convivência em sociedade faz com que as atitudes de uma pessoa, de um grupo influenciem, tenham impactos sérios nas pessoas à sua volta. Pô, se eu defendo isso em relação às questões ambientais, por exemplo, que o que eu faço, eu preciso prestar muita atenção no que eu faço, porque qualquer escolha que eu faça tem impacto na vida das pessoas próximas e distantes no tempo e no espaço, então isso vale pra tudo. tudo. Então eu vou fazer aqui uma série de vídeos sobre maconha, podia falar drogas em geral, mas vou pegar maconha como ponto de central, assim. E neste primeiro capítulo eu vou falar sobre cultura. O que a gente chama de droga, droga ou melhor, as drogas que a gente considera legais e ilícitas, né, proscritas. É, esse é um conceito que varia muito conforme o tempo, o lugar, a sociedade, a classe social, a idade e assim por diante. É, já houve um tempo em que usar cocaína era perfeitamente aceitado, normal, aceitável. É, mesma coisa em relação à maconha. A maconha não era proscrita como é hoje, em um número grande de países do mundo. Por outro lado, o café, quando surgiu, foi tratado como coisa do demônio. Meu Deus do céu, esses frutos vermelhos que transformam o sujeito de uma tal maneira. Cuidado, isso é um perigo que alguém tem que proibir. É, em algumas religiões aqui no Brasil mesmo, o álcool é totalmente vedado. Em países árabes, em alguns países árabes, também o álcool é completamente proibido. E a gente acha até graça, né, que o jogador de futebol vai pra lá, alguém vai morar lá e, pô, precisa meio que contrabandear as garrafas de cerveja. Ou pode ir num lugar, né, num hotel, por exemplo, em que se tolera o consumo de álcool por estrangeiros, dependendo do país, tem isso. Mas, é, 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 é pra dizer que o que a gente tolera no uso de drogas e o que a gente não tolera de jeito nenhum, é, é, é totalmente variável, conforme a cultura, conforme a época, não tem nada a ver com conceitos médicos, científicos, de saúde ou de, de impacto na sociedade, não tem nada disso. A gente tá cansado de saber que o álcool tem um baita impacto na sociedade, é, negativo, né, inclusive. Não vou dizer que o álcool só tem um impacto negativo na sociedade, olha as bolas, mas tem um impacto negativo. O abuso do álcool, nem que seja uma vez na vida, pode causar consequências terríveis pro resto da vida, ou mesmo acabar com uma ou várias delas. A dependência de álcool é uma doença muito sofrida, e mais sofrida ainda, porque o álcool é considerado legal, super bacana, é impossível imaginar pra uma boa parte das pessoas algumas situações sem álcool. Já pensou uma festa de casamento sem champanhe, um churrasco sem cerveja, um jogo de futebol, quando proibiram álcool nos estádios, né, muita gente ficou louca, protestou, é, a festa de fim de ano da confraternização da turma sem álcool, já pensou? Então eu, por exemplo, tenho isso aqui tudo de drogas na minha casa, olha, quase tudo intacto e sem tomar, mas tem licor, vinho, vinho de vários tipos, cachaça, capaz de ter algum whisky por aí também, nem sei, vodka, e tudo bem, essas são drogas que eu posso ter. Aqui tem outras drogas, ó, cadê? Tem café aí, em algum lugar, tem a cafeteira, as cafeteiras, é, o tabaco é legalizado, permitido durante muito tempo, não havia restrição nenhuma pros em locais públicos, por exemplo, em locais fechados, né, até uns anos atrás era permitido fumar em avião, em avião, até um fumante considera isso inimaginável, né, aquele ambiente super confinado, como é que tinha o setor de fumantes e o de não fumantes. Então, mesmo com restrições ao uso, cigarro é, né, permitido normal, se a gente souber que o presidente da república fuma e toma uma cervejinha e tal, ninguém se escandaliza com isso. No entanto, maconha é proibida, proibida, faz muito mal plantar, vender, comprar maconha, são considerados crimes. Então, esse capítulo eu paro por aqui. Pensa nisso, uma droga é bacana, faz parte do nosso tecido social, de diversas situações. E a outra tá associada à bandidagem, à polícia, à cadeia. Daqui a pouco tem mais um capítulo.